Pare um pouco e pense O que será ter gente Sem o Deus unipotente Segue então adiante Persevera todo instante E orar e vigiar Pra valer Eu vou viver por fé Cada dia mais Pode vir o que vier Não vou voltar atrás Eu sigo teus passos Mesmo sem ver E quando te encontro Fico sem entender Não há lugar melhor Que se fosse estar Que na presença de Deus Não há lugar melhor Sem o Deus unipresente Segue então adiante Caminhando sempre avante E seguindo o Senhor Eu vou viver por fé Cada dia mais Pode vir o que vier Não vou voltar atrás Eu sigo teus passos Mesmo sem ver E quando te encontro E quando te encontro Fico sem entender Não há lugar melhor Não há lugar melhor Não há lugar melhor Que se fosse estar Que na presença Que na presença de Deus E quando te encontro Eu sigo teus passos Eu sigo teus passos Eu sigo teus passos Legenda Adriana Zanotto